Gente, pesa cadeira tolix pelo Mercado Livre, tava 316 reais, duas cadeiras tolix. Vamos ver, pode abrir, tá falando, né? Porque se tiver algum problema, já tá gravado. Achei barato, gravado tá 299, então tá 150 a cada uma. E frete grátis, dependendo da necessidade. Achei muito barato. Precobri uma vez, na minha casa, 99 cada uma em promoção, mas acabou rapidinho. Quando a promoção tem que ser rápida. Bem barato. Ai, tava louca essas cadeiras, aguenta uma cadeira balançada. Ai, que lindas. Cuidado. Ai, que linda, é um preto fosco. Olha, vem até com o negócio pra não arranhar. Que belezinha. Um carro particular que entregou. Não foi correio, nem foi pesquisador. Perfeita, gente. Olha isso. Aqui atrás, embaixo, pra segurar. Made in Shine. Vai variar, né? Aqui na Shine, nesse mundo do Brasil. Bom gosto. Ai, chega a cadeira balançando. Vou jogar vocês no meio da esquina aqui, adoráveis. Vamos montar uma pra ver? Falar que é fácil. Só quatro para tudo. Ah, vem a chavinha, olha. Vou tentar. Gente, como é linda. Ai, vou comprar mais duas. Que linda. O preto fosco. Não tem um arranhão, não tem nada. Tá perfeita. Olha, é só apertar aqui, aqui e aqui. Deixa eu ver que chave. O que é o parafuso, ó. Bom, gente, não entendi aquela chave. Não tem aquela chave. Se o parafuso é de... Ah, tá. Aqui, gente, ó. Dá pra arranhar aqui, ó. Tá arranhando. Poxa, suja. Desliga um pouco de olhinho. Gente, faça. Já encaixei os outros. Tem que ser duas pessoas pra não ficar arranhando. A gente, ó. A chavinha se encaixa aqui. Não faço, não. É a melhor cadeira que tem. Ela é fresquinha. Não pega pelo pra que tem animais, né? Não vai ficar unhas arranhando aqui. E no frio, ela já tá gelada no frio, né? Porque é um ferro. Mas aí faz uma almofadinha. Só daqui. Eu vou fazer uma bacana bem fofinha. Vou jogar aqui. Vou apertar porque... A última cadeira é a que eu montei. A última cadeira é a que eu montei. Bandas. Por isso que eu tô trocando. Gente, muito barato, gente. R$150,00 pra dar tolix. Nossa. Se quiser que com madeira, que ela tem um assento com madeira, é bem mais caro, né? Gente, é só comprar uma pinos, mandar cortar no tamanho. Dá uma vernizada. Pronto. Vou aí pra cima. Se quiser, tem uns furinhos aqui, ó. Vai pôr um parafuso aqui no meio, pra prender ela. Pronto. Ele fica com pauzinhos. Ser bem mais barato. Gente, montar é muito fácil. Eu já montei os dois lados. Prendi. Ó. Você põe aqui. Borda. Muito fácil. Nossa. Pensa que eu rasguei o fundo da palma da minha mão pra montar aquelas cadeiras de madeira. Olha isso. Que belezinha. Nossa. Essa cadeira é a melhor cadeira do momento. Sempre tem um pra empacar, né? Sempre. Sempre. Sempre que você vai fazer alguma coisa, vai ter um pra empacar. Sempre. Ó. Só pra dar com a chavinha que eles enviam. Então, pra dar uma vez com uma chavinha, quatro parafusos, você montou a cadeira. Acabou o problema. Só que essa veio com a arranhada aqui. Uma desmascada ali. Nós vamos passar um esmalte preto e uma base diferente pra segurar, né? Porque na hora de ir de praia, vai começar a querer enferrujar, hein? Acontece o ferro, né? Acontece. Ó, mas aqui, ó. Uma boa lascada. Até se adoro, se continuar vai sair abrindo. Pronto. Agora fiz os quatro. Prontinho. Ai, gente, surpreendi. Eu vou deixar o link ali embaixo na descrição, tá bom? Pra quem quiser. Daixou, tá 299. Eu vou pegar mais duas. Ah, que lindas. Amei. O Lolo, gostou da cadeira nova, né? Ah, pronto. Ai, você pode soltar pelo, as unhas, né? Não tem problema, né, Lolo? Gostou da cadeira? Confortável? Tá provada? Provada? Ah, né? As unhas estão aprovadas? Chega, ok? Eu gravei, peraí. Gente, as cadeiras pra nós, uma bênção, né? Mas quem é que fica mais feliz quando a gente chega com uma caixinha nova? Meu Deus do céu. Tá bem aí, Lolo? Ganhou casinha nova, Lolo? Gente, que casinha linda do Lolo, nova. Agora eu vou ter que deixar uns dias a caixinha aí pela casa, pelos cantos. Ai, tadinho, ele tá querendo uma casinha, sabia, Camila? Pô, e essa é do tamanho dele, né, Lolo? Essa dá inteiro, ainda dá pra levar até na molhada aí dentro. Gostou, Lolo? Hã? Aprovou a caixinha das cadeiras, Lolo? Ele ignora a gente, né?